Olá pessoal, eu sou a Mica, eu sou a Mandes, eu sou a Aninha, ela é a participação especial UD. Nós vamos fazer uma brincadeira, como que é o nome? Eita, que a Marzena acabou de passar o rabo aí, gente. É ele, é de novo. Gente, esse tamanho de gente, que é porque quer aparecer no vídeo. Hoje a gente vai fazer, como que é o nome da brincadeira, Aninha? É Quem Sou Eu Especial de Natal. Vai ser legal, hein? Quem será que vai ganhar? Eu, 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 eu. É ela mesmo, porque eu já desisti, gente. Gente, eu acho que não vai poder colocar na testa, porque senão vai ver ali. Eu o quê? Não, ela vai colocar assim ao contrário, assim, né? Assim como? Seguinte. Ao contrário, o nome pra dentro. Eu vou ensinar a essas crianças aqui, como elas jogam, porque as bichas estão desesperadas, com medo de uma ver o papel da outra. Eu sei, eu sei jogar. Eu já joguei. Ó, seguinte. Ganhei mal. Eu vou mostrar pra câmera quem vai ser o meu escolhido. Vocês duas fechem os olhos. Fecha aí os olhos. Deu só vendo? Fecha os olhos. Ó, o primeiro vai ser esse aqui. Fecha os olhos. Mas você não vai colocar na testa da minha mãe? Sim. Então. Mas ó, ninguém viu. Só vocês aí de casa. Eu vou colocar na testa da Amandis. Vamos ver se a bicha vai adivinhar. Eu acho difícil, que era minha pesadinha, sabe pessoal? A gente já sabe. Seriedade é tudo. Não, eu sou mesmo. Eu sou a Racheira. Vai, miga. Dá a testa. Então. Ela pode ver na câmera isso daí. Não pode? Ela não vai conseguir ver. Posso eu chegar bem próximo só. Uhum. Vai, Aninha. Sua vez. Fecha os olhos. As duas. Fecha os olhos, miga. Esse daqui, ó. Só vocês aí de casa. Ih, eu quero ver. Tô curiosa. Toma. Tem que pôr assim, ó. Ah, mas você não tem que adivinhar primeiro? Não. Primeiro vai pôr na testa. Depois adivinha. Ela antes nunca brincou. Toninha, você coloca. Senão a tia vai ver. Toma. Toma. Você põe. Coloca, eu não sei. Eu posso ver. É, pode. É com o nome virado pra dentro? Pra fora. Põe aqui, gente. Senão eu vou ver tudo. Nossa, colocou de lado. Tá de parabéns. Ela não consegue enxergar. Tá, agora é em mim. Eu e você, né? Uhum. Fecha os olhos. Você também. Nem eu sei o que é. Não consegui enxergar. Só o peixe mal aí de casa. Deixa eu ver. Dá mandes. Nossa, eu quase coloquei esse, amiga. Vé, viu? Tá, vai, mandes. Você começa a fazer pergunta. Eu sou menina ou menina? Não, não. É só se você é menina ou menino. Não pode perguntar as duas de uma vez. É, você tem vontade. Eu sou menina? Eu sou menina? Sim. Sim. Agora eu sou eu. Eu sou menino? Sim. Sim. Porque tem menino e tem menino. É, os dois sexos. Eu sou pessoa? Não. É. Você quer uma pessoa ou não é? Decida-se. Você não é uma pessoa. Não é. Então não é. Você? Não, não é. É você. Tô pensando. Só o personagem? Você fala o personagem do Natal. Fora o personagem, tipo, boneco de neve, personagem. É, é uma personagem. Gente, que difícil. Eu nem lembro qual que era a minha questão. Vai. Eu sou de neve? Não, não. Eu sou de neve? Não. Tá tapando o meu óculos pelo amor. Eu... Meu Deus. Eu sou bonita? É. É. Quando você soubesse é pra eu falar. Não sei. Eu tenho cabelo? Pelo. Tem pelo, não cabelo. Nossa, que difícil. É... Minha roupa é vermelha? Não. Não. Ai, já não quero falar. É... Eu sou de neve? Não. Não, não. Eu tenho roupa vermelha? Não. Não. É... Eu sou menina, né? Não. 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 Eu... Eu tenho roupa vermelha? Sim. Sim. Mamãe Noel. Eeeeee... Agora sai. Agora sai. Agora sai. Agora sai. Agora sai. Ganhou. Agora sai. Primeira rodada. Qual que era o seu? O que que ela era? Rena. E eu? Deus. Ai. Essa menina me mata de vergonha. Próximo. 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 Agora eu começo a colar na peça da crepe. Dessa daqui agora. Vai, gente. Fecha os olhos. Ah, eu sei agora? Não, mas tanto faz. Vai começar logo. Ah, tá. Fecha os olhos, Lu. Aqui, ó, gente. Ó. Eu tenho roupa na sua testa. Tome. Bora. Agora eu vou pegar ele. Ó. Ah, eu não vou pegar ele. Vem aí na testa. Vai pôr na minha? O seu? Põe lá pro povo ver, ó. Ah, tá. Então fecha os olhos. Pronto. É no meu testa? É no meu testa. Então põe aí. É na minha ou na da planela? É na sua. Ah. Ok. Senão eu tenho que colocar em mim mesma. Eu sei o que eu escrevi. Agora, amiga, você vai pôr o seu no meu. No meu testa. Nossa, ela colocou muito difícil. Ai, então, amiga. Ai, Jesus. Isso, que ela vem. Vai, Ana. Você começa agora. Peraí que você... Eu sou um humano? Não. Não. Eu sou... Eu uso roupa vermelha? Não. Ninguém colocou roupa vermelha. Eu uso roupa vermelha? Não. Não. Eu sou um objeto? Sim. Sim. Objeto sou eu? Talvez tenha. Sim. Pode ser. Considerado. Vai. Ah! Não. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos, sem vergonha. Feche os olhos. Não, peraí. Deixa eu colar de mão. Você colocou ao contrário. É. A cola tá assim. Ela leu. Não li, não. Tá. Ah, Ana, pôs a cola assim. Não, não é. Deixa eu arrumar. Deixa assim, Ana. Deixa. Feche os olhos. Ninguém vai ver mesmo. Eu sou um objeto? Sim. Eu sou verde? Sim. Sou uma árvore de Natal? Sim. Acertou. O que que eu sou? Próxima rodada. Pisca, pisca. Eu era o quê? Nossa, um boneco de neve. Esse eu queria acertar. Agora eu vou colar na testa da minha mãe de novo. Então agora eu começo colar. Eu tenho que mostrar primeiro pra galerias, né? Molta, fecha os olhos. Fecha os olhos, pessoal. Gente, esse daqui, ó. Deixa eu ver o meu tá assim. Eu coloquei um. Vou pôr assim. Vem aí. Deixa eu ver se eu tô organizando aqui o meu. Pronto. Deixa eu ver o que é da sua mãe. Agora eu vou pôr no seu. É, nem eu sabia. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, mostrar. Ó, fecha os olhos. É o mais doido. Deixa eu ver o dia. Agora, amiga, põe no meu. Fecha os olhos e mostra pro vídeo. Tchau. Fala aí, pô. Como é que eu tô dando a minha gente? Nossa, não se colocou muito grande. O que que você é? Eu começo. Eu sou branco. Não. Vai, amiga. Eu sou um objeto? Pode ser considerado. É, sim. Tem muitos objetos desse coisão. Eu sou uma pessoa? Não. Não. Eu uso roupa vermelha? Usa. Eu sou o papai noel? É. Eu sou boneco de neve, né? É. Porque eu sou, pela pergunta, eu sou um objeto. Eu respondi a mesma coisa. Vocês responderam a mesma coisa que eu respondi pra Pamela. Gente, ficou empatado. Dá um like no vídeo. Compartilha. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É nóis. Brinca com a família de vocês com isso também. Vê o que vocês... Inscreva-se no nosso canal. Coloquem mais brincadeiras que a gente possa brincar com ela ou com outras crianças também. Que vocês acham interessante, tá bom? Beijinho da Mica. Beijinho da Mandis. Beijinho da Aninha. E no 3. 1, 2, 3 e... Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau!